E no domingo descansam e para os jogadores que normalmente estão nas suas concentrações Com seus treinadores, o caso do treinador do Brasil, Parreira, enfim, todos aqueles que gostam do bom futebol Estão de olho nessa partida envolvendo a Sampdoria que está do lado direito do seu vídeo nos primeiros 45 minutos Com o uniforme todinho azul e a lista vermelha E o Milan que é o líder e tem os pontos de vantagem, que são seis E hoje é a grande chance do campeonato italiano Se a Sampdoria conseguir dentro da cidade de Milão uma vitória Colocaria realmente mais fogo no campeonato, não essa fumacinha, mas colocaria fogo no campeonato E um detalhe muito importante, a própria Sampdoria teria a chance de tentar o escudeto Vamos acompanhar o jogo, você está ligando de todo o Brasil Daqui a pouquinho tanto o Elia quanto a Simone poderão dar uma parcial Para saber a expectativa do público brasileiro com relação a essa partida Se realmente acreditam que a Sampdoria possa ganhar do Milan aí dentro E o Gullit começa já cruzando para a grande área na chance da Sampdoria Atenção! Quase acontece o primeiro gol quando a partida nem começou Mas a Sampdoria está aí Olha a vontade da Sampdoria, chegou e caiu na bola certa No goleirão Rossi! Se for nesse ritmo, vai ser um dos maiores espetáculos do campeonato italiano Começou realmente num ritmo extraordinário a partida Sampdoria Vamos ver o Milan agora Não deu um minuto de jogo, estamos com 40 segundos de partida Até que o Silvio Lancelotti não falou bom dia O Giovanni Bruno não fez ainda o molho E lá ele Sampdoria, vamos ver a Sampdoria aí Descendo para o campo de ataque, Gullit Em cima da linha, o bandeira marca a posição irregular Exatamente dele, jogador que faz gol, hein? Exatamente do Lombardo Número 7 Bom dia Silvio, o jogo começou em ritmo, hein? Quente Vamos ligar até o microfone, a emoção é tamanha Começou no Médico do Vale, o dono das bolas Belíssima reportagem de capa da revista Isto É Tive o trabalho desse profissional ao lado do qual o meu orgulho De estar nesse domingo tão importante pro futebol italiano Essa bola não ganha em Milão desde 1990 Outubro de 90 Exatamente na temporada em que ela levantou o escudeto único da sua história O Milan tá invicto em casa desde abril de 93 Grande partida, Luciano Você está conosco aqui pela Mandeirantes Campeonato Italiano, as emoções Zero para a Sampdoria, zero para o Milan Parece que o ator de cabeça pro time do Milan Invernize Tentou virar o jogo, sai da meta O goleiro Rossi segura 16 jogos sem perder 7 vitórias consecutivas Realmente é muita coisa importante Pra um time que ponteia Um dos campeonatos mais disputados do mundo Olha aí a Sampdoria Do lateral esquerdo, Serena A única coisa feia no jogo é essa falha no gramado, né? Só isso, o resto tá tudo bonito Volveu o Milan Lá atrás Lançamento feito pelo Manini Depressão que tinha sido empurrado, mas o Juiz Açuc não Sampdoria trabalha a falta agora Não foi não, não foi nada Desce o Milan Sabi se o Vici está pedindo lá na frente Olha a chegada Tá todo mundo aceso A concentração é total no jogo Saiu o goleiro Paliuca Pra fazer a defesa É, e o Milan tem um outro recorde importante nessa temporada Em 26 partidas A rodada de hoje é a 27ª Em 26 partidas o Milan Ó, parece furou em coisa rara Mantini cruzou Estão querendo escanteio Mas o goleiro colocou a bola pra dentro do campo E fica com o Milan Goleiro recordista, né? 927 minutos sem sofrer gol nessa temporada Mas eu dizia que em 26 partidas O Milan só tomou, Luciano, 9 gols É uma marca excepcional pra uma defesa Acabou empurrando o jogador Massaro O Apto viu e marcou a falta que favorece a Sampdoria Hoje é dia de grandes clássicos pelo mundo Não é só aí não Teremos aqui em São Paulo a partida envolvendo Corinthians E Sociedade Esportiva Palmeiras No Maracanã, o famoso Fla-Flu Decisivo Vamos acompanhar tudo no melhor da rodada A partir das 6 da tarde Falta Lançamento foi feito pelo Erânio E o Apto pegou a falta em cima do Savicevich Está sendo marcado o homem pelo Vierko Vod Cobrança pra Tassot São os primeiros movimentos 4 minutos 8 segundos do primeiro tempo ao vivo pra você Sampdoria e Milan Vamos ver do lado esquerdo Apenas acompanha a saída da bola o jogador Massaro Dentro da grande área Vierko Vod está lá firme e forte Desce a Sampdoria Não é por falta de vontade e disposição do time da Sampdoria não, hein Os homens estão acesíssimos em campo Dá sorte Lançamento é bom Vai chegando o Milan No cruzamento feito pelo Erânio A bola tocou na zaga Sai jogando lá o Saquete Invernize O jogo está duro, mas na bola, hein Desça aí Maldini pro lado esquerdo Se mete ali também o jogador Albertini Olha só Albertini Boa chance do Milan Na primeira bola com o perigo Toca pra trás, mas já que saiu Tiro de meta que favorece a representação da Sampdoria Bandeirantes O canal da Copa Parmalade Qualidade para campeões A partir das 13h45 Você terá Corinthians e Palmeiras Direto do Morumbi com o Datena Campeonato Paulista de Espirantes Golete por ali, Lombardo Esticou o pé ali O Bovan cometeu o palco E o árbitro da partida É Lóris Stafodia 38 anos Professor de Educação Física Bandeirinhas Do lado de cá De Santis Um Romano Do lado de lá Preciosi Um Napolitano É o Milan Da bola dividida Colateral esquerdo Serena Ela escou o Maldini Perdão O arremesso para a representação da casa Sabarese Da marca dos 6 minutos 20 segundos Primeiro tempo Zero Milan Zero Sampdoria Da mais para a zaga Lombardo Veja a recuperação do Milan Pelo lado direito O Tassotti vai se aproximando da intermediária O Invernizzi ficou realmente encaixotado ali Com falta bem marcada Invernizzi que começou a jogar pela Sampdoria nessa temporada Apenas no meio do campeonato Ele não havia reformado o seu contrato O elenco solicitou ao treinador Erickson que providenciasse essa reforma Por considerar o Invernizzi muito importante nesse meio campo A bola passou pela cabeça do Albertini Ficou aí com o Mantini Mas o Ops já tinha marcado a falta Para o time do Milan Bares já cobrou E a bola não para Tudo muito rápido Erânio Quem saia jogando ali O Albertini já marcava a posição Exatamente do Erânio A posição irregular Giovani e Bruno Vamos falar um bom dia Que se não nós vamos passar o jogo todo Não começamos Tudo bem, Giovani? Bem, meu caro Luciano Mas estar ao seu lado já É um grande afeto Meu caro Luciano Eu acho que o destino Antecipou a paz Para o meu caro Marcelotti Porque estamos num dia de festa A bandeira já começou Com esse grande aperitivo E termina com um praxe do domingo Que a gente já assistiu alguma coisa Realmente hoje é um domingo Muito importante no centro E a torcida italiana Vamos se movimentando desde cedo E ainda mais que tem Palmeiras à tarde A máquina Depois do 6x1 contra o Boca O segundo Palmeiras está rindo à toa Hoje nós temos Na rodada tem jogos importantes Atalanta, Letty, Genoa e Juventus Parma, Inter Roma, Reggiana Torino, Caleri Udinese, Lazio, Cremonese, Foggia Napoli, Piacenza É o Napoli do Giovanni e Luciano Atravessando uma semana muito difícil O Napoli não paga salários Desde dezembro Os jogadores Depois de muita paciência Enfim, essa semana Enviaram a chamada Carta de Mora Ou seja, denunciaram o Napoli Publicamente por falta de pagamento O Napoli tem até o dia 27 de março Para providenciar esses atrasados Cerca de 8 milhões de dólares Se isso não acontecer O Napoli corre o risco de falir Durante o campeonato Se os jogadores se dispersarem Procurarem os clubes que quiserem Mas eu sonho que isso obviamente não ocorra Já recuperado ali O Invernize Da Samp Levantou Serena Tem dois na marcação Em cima do Gullet e o Lombardo O Lombardo estava na sobra Desse aí Olha o francês enfiando Gullet Lombardo Do lado esquerdo Serena Tocou mal Tocou mal Arromou um presente Aí um contra-ataque Para a equipe do Milan Vai embora Vai embora Dentro da grandeada Estava pedindo exatamente O Erânio Que é perigosíssimo ali Savicevich Falta Falta Pegou mesmo Savicevich Recebeu uma falta dura Que falta para cartão Inclusive Por trás Violenta E o veteraníssimo Leão Viacovode Vai embora De quase 35 anos de idade Vai para a barreira O Mantini Barreira Está lá atrapalhando Não tem barreira Cobrança perigosa Eu achei que tinha que se proteger mais Olha o tiro Por Tassotti Olha Luciano Pelo papel Nas estatísticas Não se deve esperar Muito rigor Do árbitro Estafódia Que é aquele Que menos cartões Menos cartões amarelos Mostrou Nesse campeonato Atrapalhando Ele está na sua décima partida Só exibiu 28 cartões Uma média abaixo De 3 por partida O que tem de publicidade estática No estádio do Mil É uma coisa séria Tem duas fileiras Atrás do gol Tem três fileiras E quando começa a rodar aquilo Atrapalha Atrapalha Todo mundo O jogador começa a olhar aquilo Não é fácil não Na marca dos 11 minutos 30 segundos Primeiro Tempo 0 a 0 Aí o Lombardo Esse jogo está sendo transmitido Para 35 países Mas normal Normal Vem o Milan Os passes errados São Mostra-lhe que os times Estão nervosos Tanto os jogadores Do Do da Santos Como do 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 Milan Estão errando o passe Absurdo Durante a semana O Fábio Capello Treinador do Milan Diz que o empate Seria um ótimo resultado É admitindo o empate Dentro de casa O respeito é muito grande Está jogando ali Virca o Vod Virava com o Ivernize Só na Zambrote Você encontra Mais de 70 modelos De rodas esportivas Gol Grande momento Do futebol Às 13h10 Com Alexandre Santos Programa que ganha Todo domingo Um espaço maior Para o telespectador brasileiro Que adora o gol Você vê que tem quatro jogadores em linha Lombardo O Gullet Lombardo Tirou espaço Acaba ganhando apenas o arremesso lateral As quatro da tarde Você tem uma partida Que pode ser decisiva BCM E nossa caixa Recra Direto do Guarujá Com o Jota Júnior Se der Ribeirão Preto Faz três a zero E leva o título Para Ribeirão Lombardo Esses passes errados A gente não vê normalmente Com o talento desses jogadores Está pegando muito um pouco na bola O Gullet Isolado demais na frente No ataque da Sampdoria O arremesso lateral Bandeirantes O canal da Copa Pênalti A bola oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol 13 e 38 Primeiro tempo Zero Milan Zero Sampdoria Parece Desse aí Veja o francês de novo Facilitou a retaguarda da Sampdoria Vamos ver o contra-ataque aí Gullet Aí está o Evani Saiu do primeiro Não saiu do segundo Ganha arremesso lateral Jogador Invernize Apareceu para o arremesso Mantini Serena Dá para a grande área com o Gullet Ficou tranquilo para o grande roce do Milan Luciano Oi Olha só rapaz Temos 430 palpites pelo Milan 399 pela Sampdoria Apesar do favoritismo do Milan A diferença é muito pequena 150 palpites pelo empate Já estamos chegando a mil telefonemas no total Está muito apertada a competição também nos telefonemas Ah quando você quiser o Pascoal está ok na concentração do Palmeiras Já 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 ainda mais o Palmeiras está vendo aí Esse clássico extraordinário envolvendo o Milan e Sampdoria Você vê que o torcedor sabe das coisas hein Cruzamento lá para a grande área E está uma festa Logo logo eles vão apresentar os jogadores da frente com os jogadores de meio campo E por enquanto nada, nada, nada Oswaldo Pascoal Rapidinho Como é que estamos aí com o nosso Roberto Carlos Oswaldo Ele está aqui sorridente viu Luciano Está acompanhando a partida do Milan Conceptório Não sei qual é o palpite dele Qual o seu palpite Roberto Acho que vai dar empate Vai dar empate? Se quiser falar com ele está na sua escuta aqui Luciano Fique à vontade Vamos lá, vamos lá Roberto Só queria saber o seguinte Roberto Quando o Evair Deixou aquele calcanhar para você Você sabia que ia acontecer já ou não? Eu não saí gritando de trás para ele Por ele soltar a bola para trás para mim né Mas A intenção era que Ele voltasse a bola E graças a Deus foi muito feliz E fiz um gol muito importante na minha vida Como é que está a cabeça de vocês Depois daquele 6x1 contra o Boca Que não tomava muito tempo Vamos ver esse ataque do Milan Aqui ó A coisa está feia Para trás A chance Afasta a zaga Quase acontece o primeiro gol Desse grande clássico E agora está impedido Mas aquele 6x1 Hoje é outra história Outro jogo Não dá para pensar Nada parecido né Roberto Carlos Ah hoje é totalmente diferente né Luciano Porque Além de ser uma outra competição A rivalidade entre Corujos e Paulinos É muito grande E esperamos que seja um grande jogo E que também não consiga o grande resultado Obrigado Você deu um palpite desse jogo já ou não? Já Eu falei que vai ser um ano Um ano Tá bom Obrigado hein De nada Um abração Esse vai ser um a um, tá 0 a 0 Pelo menos um empate com gols, né? Se é no dendilete, 0 a 0, bate em pênaltis É, Sepidora tem o melhor ataque dessa temporada Já tem 50 gols, né? É o desafio do melhor ataque e a melhor defesa 17 minutos, olha só, Boban Savic, Savic, ganhou, ganhou Opa, pegaram o pé dele Naquilo que ele saiu, Savic, Savic, preparava pro pé direito Agora o juiz, eu não sei não, hein? Vão ver? Eu acho que foi em cima da linha Não foi não, né? Foi um pouquinho antes, tá certo, tá certo Não vamos nem arrumar discussão Muito bem marcada a infração pelo Stafod Infração cometida no Savic, Savic, que tem o apelido de um gênio Um gênio tanto pela sua habilidade Ou pela complicação do seu temperamento Quem vai bater, Silvio Lancelotti? Você que vai aos treinos Deve bater o Albertini Ele vai aos treinos Pelo menos por telefone Albertini, mas quem é aquele que tá pertinho da bola ali, olha lá Vai encostar o Erânio Erânio Albertini tá com a mão na cintura Marese tá um pouquinho mais atrás É o Albertini Ah Que chance que perderam, hein? Aquela história da jogada falsamente ensaiada Mas tem que bater direto Pra não dar tempo pra defesa se armar Se não tem um zico pra bater, contrata, né? E dali botou pra cima da barreira Meio gol Zero a zero O arremesso lateral pro time do Milan Que permanece no campo de ataque ali pertinho da bandeira de escanteio Uma e dez gol O grande momento do futebol pra você Vai sair cruzamento, hein? O Maldini tá na grandeira pedindo Mal Tiro de meta, Santória Luciano Oi Olha só, o Tatá também é naquela polêmica dos ingressos Quando você quiser, tá no Morumbi Aproveitando o tiro de meta, vamos lá Tatá, que pela primeira vez eu vejo um repórter entrar e dizer o seguinte Não venha pro estádio Vai levar pro Guinness isso Olha, Luciano, infelizmente eu tive que dar essa notícia Quem não tem ganho Vou repetir, infelizmente vou repetir Quem não tem ingresso de arquibancada Quem não adquiriu ingresso de arquibancada antecipadamente Não venha pro estádio Cícero e Pompeu Toledo Que não tem mais arquibancada Isso vai criar um tumulto muito grande aqui Eu tô inclusive com o Manuel José Marinho, Luciano Que é o responsável pela arrecadação Você confirma essa informação, Marinho? Confirmo, Tatá Porque a numerada, a arquibancada esgotou ontem às dezesseis horas Nós temos a numerada superior Temos uma cativa especial E temos a cativa de sócios do São Paulo Agora, nós estamos tentando junto aos diretores de São Paulo Curitiba e Palmeiras A colocação de três mil cativa de sócios Para vender como se fosse arquibancada Bom, Luciano, tem muita gente chegando ao estádio Cícero e Pompeu Toledo E tomara Deus nós não tenhamos nenhum problema aqui Vou repetir Não tem arquibancada Tá com intenção de sair de casa Vem aqui comprar Não venha Porque a arquibancada, infelizmente, acabou É só no futebol brasileiro que a gente bota esse tipo de notícia Vê, Luciano? É verdade Tá aí a cobertura dos nossos repórteres, dos clássicos Enfim, ao lado é o jornalístico da coisa, né? E uma prestação de serviço para você também Zero a zero Sai tocando E bem, Gullit Lombardo Vai Gullit para a grande área Chegou Ele é um perigo aí, hein? Mas o pessoal já sabe disso, né? Aliás, o Gullit joga uma partida duplamente importante hoje Ao final do cotejo, ele decide se continua na Sampdoria Para a próxima temporada ou se retorna ao Milan Vai depender um pouco do resultado e do comportamento da torcida do Milan Olha só, no mano a mano, ganhou a grande área Se o goleiro não sair, sai o gol Ela é para sair o gol no Milan Se não vai para a bola, paliuca Bom momento Parece que pegou o braço para o goleiro, hein? Saviciewicz É um jogador montenegrino Muito talento É saída, hein? Por isso é titular da seleção italiana de Aluca Paliuca Qual é a vez agora exatamente da Sampdoria Gullit Ele tentava aqui para o Inverniz E o Platte, que está um pouquinho mais ali atrás O Platte fica muito longe, né? Fica longe, longe, longe Além do Platte ficar longe, também o Mantini não está se aproximando do que deveria Bom, viu, Milan Mais uma falta notada Nas proximidades da linha lateral Pertinho da linha lateral Falta que favorece a equipe milanesa Estamos com 22 minutos desse primeiro tempo ao vivo para você E você observou com a sua brilhante definição Antecipadamente a contusão do Paliuca lá Está sendo atendido o Paliuca no poste esquerdo da meta da Sampdoria Vai cobrar Albertini E no replay deu para ver direitinho Que a jogada foi duríssima, hein? Sem culpa de ninguém, mas Foi muito arrojado o Paliuca Salvou a Sampdoria Jogo aéreo Para time europeu, time italiano Dificilmente acontece gol assim, né? Você falava da solidão do Gullitz Eu observo, Guilherme Constatação estatística muito interessante Durante anos e anos O Gianluca Viale Que hoje está na Juventus de Turim E o Mantini Foram chamados de os hêmeos do gol Só que o recorde na história de Mantini e Viale pela Sampdoria Foi 23 tetos, 14 do Viale e 9 do Mantini Na temporada de 88 e 89 Nesta agora, Gullitz e Mantini Já marcaram 24 gols em 24 partidas E nisso eu volto a observar Se o Mantini se aproxima mais do Gullitz A possibilidade do teto se multiplica Olha o plato Eu estou colocando a grandeira para Gullitz O time domina muito rápido nessa saída de bola Todo mundo fica impedido Agora há uma orientação Que vai passar a valer após a Copa do Mundo E acabar com essa história da linha do impedimento O jogador só vai ser considerado em impedimento Se ele provocar a sua posição ilegal Se a defesa deixa o jogador em impedimento O árbitro tem que mandar continuar a partida Vai dar pouca confusão? Vai dar pouca confusão Carçote É para facilitar São regras que visam facilitar a interpretação do coitado do juiz Meu filho, se você quer ser alguma coisa na vida tranquila Seja juiz de futebol Ainda mais com essas novas regras que serão colocadas Na dúvida O ataque leva vantagem da dúvida do impedimento E outras Olha a bomba para fora Tiro de meta para Sampdoria Bandeirantes, o canal da Copa Fiat, em 94, em 94, seu lugar é aqui O francês pegou na veia dela, hein? O desenho é um jogador mais de marcação, mais de retaguarda Vigor físico extraordinário Mas chuta muito bem Toque de cabeça do Gullit Tirou lá atrás, costa curta Falta Savicevic Foi ele agora Mas ele já tomou tanta pancada Eu ia fazer uma pergunta Não tem gol hoje no Campeonato Italiano, não? Acabaram de sair dois simultaneamente Atalanta 1, Leite 0 Gol marcado por Orlandini E o Dinesi 1, Lazio 0 Surpresa Gol de Borgonova O Dinesi não ganha da Lazio Em Udine desde 1984 Bandeirinha está mostrando ali para o juiz Que alguma coisa está acontecendo na linha lateral do campo Erânio Bom cruzamento Gol De Massaro de cabeça Num cruzamento de ponta a ponta E ele com muita velocidade Trocou de cabeça no canto direito e na altura Para a alegria milanesa 1 para o Milan, 0 para o Santoria Aos 25 minutos Dois É uma história curiosa Foi jogador da seleção italiana Campeão do mundo em 1982 Era um meio campista recuado O jogador de armação e de marcação No Milan se transformou no amuleto do Fábio Capello Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o Lombardo Agora, agora você tem razão É erro de interpretação A sua informação, a sua informação é séria e certa Quatro de direito e quatro de cabeça Esse é o quinto gol de cabeça Foi erro de letra É Agora, veja só, Luciano Eu estou vendo, estou vendo que a Santora vai empatar o jogo O escanteio para a Santos O Massaro joga hoje a sua partida de número 24 no campeonato Ele só começou como titular 15 dessas partidas É o jogador para entrar no segundo tempo e decidir o jogo Mas tem decidido no começo Vai cobrar o escanteio, o Mantini 1 a 0 Milan Pode ficar lá Vai bater outro, hein É, está ali o Evani Que é um jogador do Milan Ele ainda é jogador do Milan Está emprestado a setor Bateu contra o Mantini Cruzamento lá para a grande área Baresi tirou Olha a bomba Pega bem Num belo chute de fora da área, hein Rossi fez a defesa E o croata Alain Bocic Acaba de empatar o jogo de mesa e um Láxio, um Está lá com a visão mais ou menos encoberta 1 a 0 Milan São Paulo Agora não tem outra alternativa Se não atacar, atacar e tentar mudar o estado Das coisas O que não é fácil, convenhamos O Milan se retrai e parte contra-ataque Agora É o jogo que o Milan gosta O Massaro com toda essa velocidade Está com 33 anos de idade Só o Viercovod Que o derrubou Agora é mais velho que ele Dentro dos 22 pontos O autor do gol do Milan 1 a 0 Ah, caiu mal, hein Essa galera fez uma substituição, hein No Sano Saiu Plat E acho que entrou Salsano Tá sorte 1 a 0 Milan De novo, vai deixar o homem cruzar ou não? É que o Massaro estava ali sendo atendido 1 a 0 gol dele Cobrança descanteio para o Milan Esse gol começa a dar o Scudetto Ou pelo menos começa Levar o time da casa perto do Scudetto É, serão 8 pontos de diferença Faltando os 7 rodadas Cobrança para a Savicevic Logo aposta o campeonato italiano Gol, o grande momento do futebol Depois Corinthians e Palmeiras Campeonato Paulista de Aspirantes Também vem mexendo muito com o torcedor Com o número de faltas coletivas Aliás, a sugestão do Tatá É a sugestão mais perfeita Que tem que ser adotada Tem que ter uma plaqueta Para todo mundo saber quantas faltas Tem cada time, né? Sem dúvida Como tem no basquete Como tem em qualquer lugar Onde as faltas são computadas Até para o próprio time, né? Não dá para você ficar prestando atenção E ficar contando quantas faltas feitas Claro Pois a marcação no francês Hoje o Desair está bem, hein? E ir embora Vou troçar o Sano mesmo, Luciano O lugar do Plat O Plat é o novo capitão O cartão amarelo No saquete O Plat é o novo capitão Da seleção inglesa Estreou nessas funções Na última quarta-feira A Inglaterra ganhou da Dinamarca De 1 a 0 Gol do Plat Mas o Plat se machucou no jogo Entrou no sacrifício Hoje já saiu 1 para o Milan 0 para a Sampdoria Costa Curta Costa Curta deixou a bola lá E falou Baresi, bate você, Baresi Já que é capitão E ele voltou a bola para o Costa Curta Baresi inaugurou Segunda-feira Uma loja em Milão Chamada o Milan Point Na qual ele investiu Só um milhão de dólares E olha só o Milan chegando Outra vez Olha uma sarna grande área Deixa aí Dá sorte O Milan quer mais, hein Quer mais Olha o cruzamento Perigosíssimo Quem tirou foi o Lombarda Foi ele, rapaz Imagina o homem que faz gol na Sampdoria Está jogando na linha do Zaga 31 minutos desse primeiro tempo Você está ligando para o show do esporte Dizendo exatamente Se dá a Milan Se dá empate Ou Se dá a Sampdoria Por enquanto está 1 a 0 Eu quero lembrar que todos os seus Telefonemas São registrados Pela nossa equipe Porque No final Do mês de maio No último domingo A Estela Barros Estará Sorteando Um pacote Com direito Acompanhante Para ver a primeira fase Da Copa do Mundo Dois jogos De São Francisco E o jogo de Detroit Então veja bem Além de você participar Você brincar com seus amigos Dando seus palpites Você pode ir à Copa do Mundo Pela Estela Barros Com os melhores lugares Os melhores ingressos E ficar ao lado Da equipe de esportes Da Bandeirantes Lombardo vai bater Saiu Tiro Perigosíssimo Esse levou perigo Realmente Para a meta do Rossi Tiro de meta Para o Milan Lombardo O jogador Injustiçado Na seleção italiana Deveria ser titular Do time do Arrigo E além das nossas praças Curitiba Que sempre faz esse trabalho E faz muito bem feito Minas Com o clássico Cruzeiro e América Vai se complicar Do Savice Do Savicevich O Gineze 2 Lácio 1 gol De Pitsi De Pênalti O Pitsi Pissi bateu Pênalti duas vezes Para valer uma E vem com ela Savicevich Está arrebentando Vai para a grande área Tentou levar São três zagueiros Em cima do homem Mas ele está Uma fera O jogador O jogador Dá nome Savicevich Tem 26 Para 27 anos E no começo Da temporada Era a reserva Do vida Você lembra O Capelo Não o colocou Contra o São Paulo Lá em Tóquio Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Olha a cobrança Lá para a grande área Lombardo Ganha um arremesso lateral Para o time da Sampdoria Veja a vontade De tentar o empate Nesse final de primeiro tempo 34 minutos Mas o Milan Não está dando chance Para nada Essa que é a verdade Está jogando Como um autêntico campeão O Herânio Passou por ali Para a direita A Caçote Veja o toque de bola Do Milan Costa curta Esse não Né Gullet Ainda bem Que no futebol Existe erro Se não Gullet Marcado por 4 4 jogadores Do Milan Que orgulho Cruciano Foi a grande atração Da inauguração Da loja do Marese Foi quem mais Deu autógrafos A organização Marese Hoje não está afim Dele não A amizade da festa Volta a ser competição No campo Cobrança para Cobrança para Você continua ligando Você continua ligando para a rede Bandeirantes Do nosso show do esporte Aliás Não é só o cenário novo Não é só a intenção De melhorar cada vez mais O programa Que é eleito por você Como o grande programa Dos domingos Mas também O sistema nosso De telefonia Vai passar Uma reformulação Nós vamos poder Atendê-lo melhor Com mais velocidade Virão mais prêmios Hoje São apenas lembranças Do show do esporte Virão prêmios Para valer E para a alegria Do Múcio Grigulho O seu acompanhante Durante vários dias Para a matéria De capa Da Estué A Juventus E Turim Está ganhando Do Gênua Lá em Gênua Dentro de Del Piero Virou Salsano E vem E vem Vamos ver se chega Mas não chega Boa jogada do Maldini Ganha arremesso lateral Aliás Queria agradecer Não só o Luzio Mas o Tão Enfim Todo o pessoal Maravilhoso da Estué E muito obrigado Pela colher de chá Realmente foi um negócio Sensacional Fiquei emocionado Ao ver o Estué Ontem Está guardada Com muito carinho A capa está muito bonita O que nos dá a maior responsabilidade Para a Copa do Mundo Que é um trabalho árduo Afinal de contas Essa Copa vai ser disputada Pela primeira vez Num continente Não é num país Então não é fácil Mas os nossos profissionais São realmente os melhores Do ramo E vamos lá Falta aí Em cima do Gullet Costa curta Foi quem cometeu A 37 e 29 Salsano Está ali arrumando um salseiro Vai tentando E vai chegando Lombardo Naquilo que cruzou Colocou pela linha de fundo Eu achei que não houve desvio Do Marese Do Marese Marese saia ali abraçado Passa na nossa loja Lá no mar Na segunda-feira Cometa dar uns autógrafos Loja do quem? De tudo Ah, de tudo? Desde alfinete Até videocassete Mas Com o símbolo do Milan Olha a cobrança Fechadíssima E o ato Marcava ali Uma falta E houve um desentendimento Entre o Rossi E o jogador Ex-lateral da seleção italiana Manini Manini Vamos ver Vamos ver Nessa câmera de trás E aí o gozado Que o Manini Procurou até aliviar A queda com a mão Não deixou o tronco Cair em cima do goleiro A partir das seis e quinze Da tarde Você tem o melhor Da rodada Os gols pelo mundo Os gols pelo Brasil Vamos ver aí São Paulo E Mugimirim Também muita coisa Santos e Portuguesa E na íntegra Pra você Laflou Corinthians De Palmeiras Dois empates Olete iguala O jogo lá em Bérgamo Contra a Atalanta Marcou o Biondo E a Latio Volta a empatar A partida em Udine Agora Signore Signore vai a quinze gols Na tabela de artilheiros No setembro A tabela dirigida Liderada Por Roberto Badi Com dezessete gols Passaram Uau Cartão hein Até caiu o cartão Amarelo Sabicevich Sabicevich Viercovode Podia ser um vermelho Tem lances Que sinceramente Verdade Eu acho que a cor do cartão Era outra Foi a chamada lapada Do Viercovode Sabicevich Aí você vê Você vê que quando ele passou A frente de um companheiro O Viercovode Veio pra dar Já não veio pra pegar Veio pra pegar na bola Que ele veio pra dar No jogador Que tá infelizando a retaguarda Então foi aquele lance Agora eu acerto ele Eu sou o Viercovode Vermelhinho Tranquilamente Aí a cobrança fechadinha Pra grande área Falhou que saiu Acontece no seno Também no departamento Do cartão vermelho O Viercovode Não é muito fanático Não Ele só mostrou Um vermelho Em toda a temporada Em nove partidas Até hoje Ou a zero Milan Você confere o marcador E vem o Milan Aliás me surpreende A escalação do Stafogia Pra esse jogo É um arco Experiente É um internacional Mas ele no ranking Da temporada Ele não está Sequer Entre os vinte primeiros Na soma das notas Distribuídas Por todos os jornais italianos Nossa senhora Você vê esse lanceio Do Evânio Teteu a bola No meio das canetas Ali Gullit Pra grande área Num bate e rebate Ali a bola Quase que sobrou Mas não sobrou Luciano A defesa do Milan Joga com a concentração Excepcional Diga ali Olha Quando você quiser O Pascoal está ok Na concentração do Palmeiras E uma outra coisa Que o senhor Está pensando Não tem uma mandiga Para a gente fazer Para o Milan não ganhar Não tem jeito De se empreender Na Itália Torce para o Milan Você É Eu ia recomendar isso Já que você está torcendo Para a Samp Para a Samp E no segundo tempo Troca Pensa bem nisso Vai terminar o primeiro tempo 42 minutos Acertaram O jogador da Samp Dora Mas já está Refeito Serena Serena Logo após o Campeonato Italiano Você tem a 1 e 10 Gol Grande momento do futebol Com Alexandre Santos É um programa que Todo mundo gosta de ver Até quem não gosta de futebol Gosta de ver o gol Especialmente a geração mais nova Que não viu em campo Ou mesmo na TV Muitos dos jogadores Que o Alexandre apresenta Lombardo Essa bola passou pelo Manini E ficou lá para o Palhuca Você vê que falta faz Um arquivo Se tivesse o gol do Leônidas Quando a primeira bicicleta Que o Armando Nogueira Pesquisou Pesquisou E achou São Paulo 8 Juventus 0 É Lançamento do Taçote Já rapidinho Virou Tá valendo Erânio Ganhou esse campeão Inteligentemente ganhou esse campeão Talvez o último ataque Desses primeiros 45 minutos Para o Milan Que vai vencendo 1 a 0 E colocando 8 pontos de vantagem Na tábua de classificação No campeonato italiano Dessa temporada Costa curta Sabitivit Aquilo que puxou de um lado Ganhou o arremesso Tem uma certa semelhança Assim com o Capelo Com quem da pena? É mais Platini do que Capelo É verdade Platini Tu tem razão Dessa aí É isso mesmo Só que eu tô vendo É o Platini mais novo O selecione permitiu o privilégio De dizer uma coisa Que nessa temporada Até agora Só aconteceu uma vez E há quatro meses Um gol brasileiro No campeonato italiano Gerson Caçapa Faz leite 2 Atalanta 1 Leite ganhando fora de casa Antigamente todo gol Era brasileiro Leite de careca Cobrança é boa Deixar os jogadores Domina mais ou menos A vontade Na grande área Mas o tiro de meta É da Samp 1 a 0 Gol marcado por Massaro Aos 25 Desse primeiro tempo Vamos pra 45 A esperança é no segundo tempo O Elia Júnior se concentrar Trocar a torcida Dar uma aguinha boa Lá pros jogadores da Samp E ver o que acontece Porque senão Vai dar mila Só um milagre mesmo Golite Quem sabe né Quem sabe Olha o Lombardo Passou pela bola Goleirão Ficou no meio do caminho A chance da Samp Mas acerta esse passe Eles não estão acertando Na preparação Fica difícil Bom toque de calcanhar Serena Toque Ainda há uma esperança Nesse finalzinho De primeiro tempo Tem que bater direto né Sem inventar a história Da Cartão amarelo Pra quem compareze Ou pra costa torta Costa torta Tá fora da próxima partida Do clássico Milan Internacional E o Costa Curta E eles conversam Eu não fiz nada É gozado né O que que passa ali O que acontece ali Os dois Um Vou ouvir do outro Na ponta da barreira Está exatamente o jogador Albertini Que é o base da barreira A barreira não dá Três passos ali Os dois Tinha que mandar voltar A barreira Estava em cima da bola O Serena Nocauteou O jogador do Milan O arremesso Pra saquete Nesse finalzinho De primeiro tempo Direto pra você Um a zero Milan Já já voltaremos As concentrações De Palmeiras Corinthians Também ao Morumbi Aí o Boban né Pegaram o Boban O Oswaldo Pascoal Estava lá Firme e forte É isso Elia Júnior? É né Vamos aproveitar Se ele está a postos Nesse finalzinho De primeiro tempo Porque o Boban Até se recuadra Olha os trutos Pegou em cheio O Boban Está me ouvindo aí Pascoal? Estou ouvindo sim Luciano E está conosco aqui o Claudio O lateral do time do Palmeiras Que está fortemente gripado E é uma preocupação Pra essa partida Como é que você vai jogar Com essa gripe toda Claudio? É A gripe realmente Se faz presente né Mas isso aí É uma coisa que a gente vai superar E no jogo Acho que não vai haver problema algum Está com dificuldade Até pra falar Pra correr e respirar Como é que vai ser? A gente vai superar isso Na base da garra Da vontade né Porque a vontade de vencer É muito grande E jogar também Tá certo O Claudio está aqui na concentração Fortemente gripado E está escalado Para a partida do Palmeiras Contra o Corinthians O jogo das 4 da tarde Luciano Obrigado Osvaldo Gançamento lá pra grande área 1 para o Milan 0 para o Sampdoria Roberto Carlos Deu um palpito de 1 a 1 hein Tá muito longe do palpito dele não hein Vai meu filho Que você tem condição O gole que está lá Olha o Serena Capricha no cruzamento Tocou na zaga Vasta Marese E o gole está dizendo Que foi empurrado hein Mas não vai resolver nada Segura É segura Porque vem contra a golpe Daqueles bons Condição legal Sai jogando de cabeça O goleirão Palhoca E agora Ele está na intermediária No pivô Que lance bonito Do Palhoca Que salvou a pátria Porque não estava impedido O jogador do Milan Saiu bem o goleirão Olha lá E quando eu falo Da intuição do Luciano No Vale Até eu mesmo Tropeço E eu dou uma informação Importante Para o Jair Grisele Presidente da Parma Latt Parma Um gol de Zola Internacional Zero Bom Termina o primeiro tempo Lá em Milão Um para o Milan Gol de Massaro Aos 25 Zero Sampdoria Melhor fica para o segundo tempo Deu para perceber Que nesse finalzinho De primeiro tempo Começa o segundo tempo Da partida Um para o Milan Zero Sampdoria Eu queria deixar à vontade O Eli O nosso Tatar Enfim O pessoal todinho Está acompanhando lá No Morumbi O problema da arrecadação Se vão colocar Mais 2.500 Ingressos à venda Se não vão As concentrações São as informações Jornalísticas Para vocês De todo o Brasil Se o Watson Coutinho Quiser entrar Nem que seja Por telefone do Rio de Janeiro Também falando de Fla-Flu Também pode Enfim O importante é você Que está em casa Nos prestigiando E nos prestigiando mesmo Primeiro tempo Nós fomos muito prestigiados 1 a 0 Vamos ver essa vitória agora Alteração Silvio Nacerotti Parece que só de lado Por enquanto Não tivemos nada Nada Desde aí Olha o francês Estamos com 51 segundos De partida Levantou Rossi Com o pé direito E a bola vai saindo aqui Pela linha lateral Arremesso que favorece A representação Da Sampdoria Aí está Saquete A bola caiu No banco de reserva Do Milan Você acha que tem chance De voltar ou não? E o Saquete Procurando a bola Lombardo Quando a gente vê a Sampdoria A gente sempre lembra Do Toninho Cerezo Toninho Cerezo Que está na concentração Do Cruzeiro Vendo a partida Vendo seus ex-companheiros De clube Esse Cerezo Eterno Ih rapaz Olha o gol de empate Vamos ver O Gullit Demorou Virou Mas virou mal Que pena Era a grande oportunidade Para a Sampdoria Empatar a partida Em Milão O Gullit Levou azar Na pigada Da bola Falta dura também É pacatãozinho Falta do caçote Pegando a perna Do jogador Cobrança Para a Sampdoria Sampdoria já mostrou Nesses 1 e 58 Do segundo tempo Que veio Para decidir o jogo Tanto faz perder De 1, 2, 3, 4 Não resolve nada Tem que virar o jogo Não só a Sampdoria Como todos os outros times Que estão na torcida Lançamento para a grande área Seria para o golo E tirou a costa curta Virou Invernize Vai que dá Lombardo Diz aí Grande partido Está fazendo o francês Hoje Grande partido Passamento do Lombardo Tinha dois jogadores Completamente impedidos Daquele lado O bandeirinha marcou Você está ligando De todo o Brasil Dando o palpite E deixando o seu nome Registrado O telefone Porque no último domingo Do mês de maio Você poderá ganhar Um pacote Inteirinho Com direito Acompanhante Então na realidade São dois Você e um acompanhante Para assistir Os três primeiros jogos Do Brasil Na Copa do Mundo Dos Estados Unidos Toma bem Toma bem Vai Salsano A Estela Barros Está dando Essa grande Colher de chá Para você E você que quer ver Todas as outras fases É só entrar em contato Com a Estela Barros Em qualquer ponto do país Os melhores lugares Porque a empresa oficial Da Copa do Mundo Sabit Cevich Que jogou um primeiro tempo Irrepreensível Se tivesse que dar A passagem da TAM Era para o Sabit Cevich A linha Já estaria ganhando Talvez dividido Com o Desair É Olá fora Arremesso lateral Para o time do Milan É uma transmissão Da Bandeirantes Para você 4 minutos 1 a 0 Milan Bombado Suba o Desair Essa cara perdeu muito O seu contato Que fez ataque Com a saída do Plat Não necessariamente Com a saída do Plat Que não jogava bem Machucado hoje Mas a substituição Do Eriksson Foi um equívoco Ele deveria ter colocado O Catanessa Olha a chance O Gullit chegou ali Olha a chance O Gullit bateu Tocou em dois zagueiros Ainda Samp E a bola passa à esquerda Foi um tal de Parecia Pebolim E o Mantini Também chegando junto Eu não sei não Esse é o Irvani Eu vou dizer uma coisa Para vocês Do jeito que a Samp Voltou em segundo tempo Já já empata Hein Silvio A Samp voltou mais Incisiva Mais vibrante Mas continua Com muita sorte Tô achando que tá caindo Uma acerração no estádio Também viu Tá meio embaçado Agora quando a câmera Dê no geral Você vê lá em cima Que as coisas Deve tá frio La Nebbia La Nebbia Da base dos Alpes Olha que jogada bonita Recuperação da Samp Serena corre lá pela esquerda Pode ser lançada Um pouquinho mais na frente Estão tentando com Golit e Evani E mais o Salsano Golit 1 a 0 Milan Placar do primeiro tempo Mas se entra o Catanés Que é um jogador ex-governo A Samp Dória teria Do seu lado O equivalente ao Desair Um jogador capaz de Dividir a bola Capaz de conduzir a bola E capaz de chutar de longe 6 minutos do segundo tempo Faltando 39 Para uma provável decisão Teórica do campeonato Porque numericamente Não está decidido Mas pelo bom senso Oito pops de vantagem Para o Milan Já viu o que acontece Evani Marcação do Milan É uma marcação chata Dura Diz aí Maldini Lá pelo lado direito Caçote se aproxima Albertini Albertini Bom lance Bom lance No mano a mano Mantini Acaba ganhando Arremesso lateral Para a equipe Da Sampdoria 25 presenças No campeonato Dentro da grande era Lombardo E o Gullitz Está esperando lá Olha o cruzamento Gullitz Barreze Se fica um Se fica um Da posição Para o Lombardo É um entrosamento Excepcional Principalmente Entre o Bili Costa Curta E o Franco Bandeirantes O canal da Copa Virou o Altaçote E lá em profundidade Chegou na bola E depois A torcida Pediu um pênalti Para o jogador Na defesa Da Sampdoria Prendeu E está valendo Está valendo Chega o Mila Esquerda Do goleiraço O Palhuca Aquele lance Com a câmera Lá de trás Vai ficar muito Mais claro Para o amigo Da Bandeirantes Em todo o Brasil Quer ver? O Manini Aí ele ganhou Aí o que o Manini faz? Não deixa ele sair É pênalti amigo Pênalti Quer queira Quer não queira Mas é pênalti E o Stafodia Se localizava A mais ou menos Uns 15 metros Do lance Pênalti Foi com a perna Sai do gol Sai do gol Rossi Melhor no segundo tempo Grande clássico Um para o Milan Zero Sampdoria E em Turim Turim no 1 Caleiro 0 Gol de Silenzi Levantamento do Inverniz Posta curta Turim no centro Também estava quase falido Foi salvo Essa semana Graças a dois empresários Que comparam Suas ações Vai lá Albertini Telegrafou O passe Facilitou a defesa Do Serena Mas vejam o que é o negócio Do futebol italiano Um dos empresários Daqueles que compraram As ações do Torino Gianmarco Caleiro Há cerca de 10 anos Era o dono da Lazio Ele salvou a Lazio Da segunda divisão Salvou a Lazio Da Falentes E agora comprou o Torino Futebol é um comércio Bem organizado E deve ser bom negócio Sim Porque ele salvou Salvou E ele mesmo também Olha o lançamento Para a grandeara Gullet vai participar Do lance A Sampdoria Chega O Gullet está do lado esquerdo Invernize Salsano 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 é o argentino Não, não Salsano é o italiano É o italiano mesmo Não é aquele Não Olha o cruzamento Invernize Falta dura Do Maldini Vai apertando O cerco Na marca Dos 10 minutos 26 segundos Do segundo tempo Você logo após O campeonato italiano Tem gol O grande momento Do futebol A 1h45 Corinthians e Palmeiras Campeonato Paulista De Aspirantes E as 4 Vôlei da Liga Nacional Ao vivo Direto do Guarujá Lançamento do lado esquerdo Quem tirou Foi o Marese Toca a bola Toca a bola Vir com o Vood Vamos ver Se caprichar Caprichou Olha o Gullet Olha a chance Não vale mais nada Porque ele se apoiou Quando subia em Maldini Mas olha Ficou quase Quase cara a cara Com o goleiro O Gullet não concorda muito Que tenha cometido Inflação Sobre o Maldini Mas Efetivamente Se apoiou Circozinho com as duas mãos As costas Do voador do Miro E dois gols Na rodada O Zola Faz Parma Dois Inter Zero Zola Outro injustiçado Não dá pra imaginar A seleção italiana Sem Zola E a Cremonese Graças a revelação Tentori Vai fazendo Um a zero Sobre o Ford Lombardo Olha do outro lado Lombardo Não viu Vai pelo miolo Com o Gullet Saiu o tiro Completamente errado Impressante Com o Mantini Que chupou Exatamente Capitão Boa e Mantini Veja o olhar Ali do Marese Pro lado esquerdo É um olhar De quem está Condenando A marcação Que não foi feita O Mila marca a zona Ao contrário Da Sepidora Que tem dois homens Em cima dos dois Atacantes do Mila O Mila marca a zona E na zona Você tem que estar Concentradíssimo Não pode distrair Levantou Rossi Com os seus Um e noventa e quatro De altura De sair É alto né Isso Pesa oitenta e nove quilos É aquele que Nas horas vagas Vai pra Austrália Caçar tubarões É Chega o Milan Chega o Milan Palhuca também Dá a impressão De ser alto Mas tem um e oitenta e oito É mais baixo né Pesa o Palhuca O único jogador Da Sepidora Que disputou Todas as partidas Dessa temporada Do lado do Mila Nenhum Jogou todas as partidas Bandeirantes O canal da Copa Com aquele cabeça do Gullet Mais uma vez Marcou a falta Quando ele se apoiou Em cima do francês Desse aí Luciano Oi Quando você quiser Tem Marcelo ao quadrado Na concentração do Corinthians Marcelo ao quadrado Ao quadrado Ao quadrado Então vamos lá Marcelo Tá legal Luciano Aqui ao nosso lado Marcelo ao quadrado Porque é Marcelo e Marcelinho Tá aqui O ataque do Corinthians Tá mais do que confirmado Viola e Rivaldo E o pequeno Mas sempre grande Dentro de campo Nas últimas partidas Aliás Desde que chegou no Corinthians Marcelinho Marcelinho é seu primeiro clássico Corinthians e Palmeiras Pra você é mais ou menos Um fla-flu É isso que você tem na cabeça? Não um fla-flu Mas um Flamengo e Vax Pela rivalidade Pela disposição Agarra Enfim Os jogadores se transformam E nós estamos preparados pra isso Como é que você chegou em São Paulo? O que você sentiu aqui de São Paulo Marcelinho? Eu senti o carinho da Fiel Eu senti a estrutura do futebol paulista Que apresenta pra nós jogadores O movimento das concentrações do Corinthians Da Sociedade Esportiva Palmeiras Lá do Morumbi 1 a 0 para o Milan Gol marcado aos 25 do primeiro tempo Gol marcado de cabeça pelo Massaro Virou Erânio Seria a fuga O Savicevic Arreveço lateral para o Milan A 1 e 10 você tem o gol Grande momento do futebol 1 e 45 Campeonato Paulista de aspirantes Corinthians e Palmeiras Às 4 da tarde direto Do Guarujá Vôlei Liga Nacional BCN E nossa caixa Recra 2 a 0 para a nossa caixa 2 vitórias Se fizer a terceira É campeão da liga Olha o torno do gol Que mostra a diferença entre as duas retaguardas A concentração da defesa do Milan Não deixa acontecer esse tipo de bobagem Se o Rossi rebate a bola Sempre um outro jogador Olha lá Sempre um outro jogador E o Parma faz 3 a 0 na Inter E o Parma faz 3 a 0 na Inter Gol de Aspiria Veja quem ainda tinha alguma esperança Nas próximas rodadas O Milan eventualmente perder Não empatando com a Sampdoria Hoje Poder jogar as próximas rodadas Partidas difíceis E de novo perder O Milan no próximo domingo Enfrenta a Internacional de Milão A sua rivalícia Está tomando uma surra No Parma de 3 a 0 Neste jogo de Milão 17 minutos Segundo tempo 1 a 0 Milan E o Milan se encaminha Para o primeiro tricampeonato da sua história Albertini Baredzi Saíram os dois Serena teve que cortar de cabeça Do jeito que deu Quando o Boban amaciou O Sabicimite fez falta Bandeirantes O canal da Copa Parmalate Qualidade para campeões Luciano Feria Pasqualino Pasqual Está na concentração Do Palestra Itália Também com mais informações Vamos lá Pasqual Vamos lá então Luciano aqui Com o Amaral O Amaral estava me contando O lance que o Mancuso Mordeu a orelha dele No jogo contra o Boca Você já tinha ouvido Falar ou visto Uma situação dessa Que você passou Não Amaral Não Fiquei até meio Meio chateado Falei caramba Estava sendo uma orelha feijoada Falei se eu me morder Aí o Claudio chamei E me tirou do chão Tirou do chão Mas ele estava mordeu Olha Ele arrancou quase um pedaço Da orelha do Amaral Acabou aqui Ainda tem uma ferida Na orelha direita Do Amaral Ele apertou o seu pescoço Também queria te desganar Que ele me desganar Falou assim que eu estava Muito em cima dele Então eu dou um carrapato Aí ele me xingou E hoje você não vai mudar não Vai ser carrapato de novo Mas aquele que o Vanderlei Mandar você marcar Você vai marcar Olha O que o professor Vanderlei Mandar eu marcar Eu vou marcar E marcar bem em cima E deixar o adversário Bem irritado Tá aí o Amaral Que deve começar jogando A partida Diante do Corinthians E o Fred Rincon Deve ficar no banco Como opção para o segundo tempo O presidente do Palmeiras Está no clube Aguardando uma ligação Dos dirigentes da Federação Do São Paulo e do Corinthians Para a liberação Daqueles ingressos Que podem ser liberados No Morumbi Viu Luciano Eu estou bem Pascoal Agora essa de morder a orelha Eu vou dizer uma coisa para você Que coisa não Que desespero O time estava tão perdido Que mordeu a orelha O jogador O time do Boca E o Menotti falou Não, não Doutor Eu ia marcar Para ganar Que coisa hein Agora Eu se Se o Palmeiras Devia ir para Buenos Aires Já classificado né E botar lá O dente de leite Para jogar com a boca Muito cuidado né Porque a torcida do Boca Não vai perdoar Esse 6 a 1 Donadone É Protetor de orelhas Donadone vai entrar Daqui a pouquinho O placar de 1 para o Milan 0 para a Sampdoria Eu não me conformo Com a mordida na orelha Juro que eu não Eu fico pensando Que cena ridícula Não É ele vai ser Perigosa né Poderiza da saúde Pública Tanto para o mordedor Como para o mordido Vamos ver a Sampdoria Vamos ver a Sampdoria Já se passaram 20 minutos Do segundo tempo Bandeirantes O canal da Copa Tênis para futsal Pênalti Um lance de craque Chutou forte o Roça Agora foi lá na grande área Desde aí Tem mais 25 minutos pela frente 24 agora Massaro Divide todas Ganha todas Quase né Passote Vai bater para o gol Avisou Poderia marcar a posição irregular Mas a defesa saiu jogando O árbitro acertadamente Deixou o lance prosseguir Passou lombado Sem bola Vai a Sampdoria Saquete Bola enfiada Mas o Marese Na antecipação Foi perfeitíssimo Herânio Na meia-feira Sabite Sabite Nossa As duas deram uma trombada O jogador ficou contundindo O próprio companheiro O cruzamento Pega o doleiro O palhinho Pega o próprio companheiro Amigo Diga ali Sabe quem Que não perde nunca Também Nenhuma transmissão Do campeonato italiano E está ao lado Do Pascoal Na concentração Para quando você quiser chamar O técnico Luxemburgo No Palmeiras É verdade O Vanderlei Sabe que é bom Tá vendo aí Um jogão desse Ó Vamos ver o bullet Virou Bateu Desimeu Espetacular Desde Rossi Você vê que não pode Deixar o bullet Livre Uma fração De segundos Exatamente Na posição Que ele mais Agora Mais adora Bater É o chute Cruzado Do lado direito Mas o Rossi Está muito bem Atento No lance E o duro Que também não tinha Um na sobra Vamos lá Pascoal Nosso querido Vanderlei Dá uma boa tarde Para ele Aliás ele está te ouvindo Luciano Você pode mandar uma boa tarde Boa tarde Manderlei Boa tarde Luciano Um abraço Prazer falar com você Prazer é tudo Você viu o bullet Não dá pra largar dele Não Ele é fera Ele é muito bom jogador Bom jogador Está gostando do jogo? Eu estava almoçando Agora que eu estou pegando A tarona aqui Eu estava vendo o quarto Agora estou pegando A tarona aqui Para as coisinhas Vai entrar quem? O Donadone está se aquecendo Agora no time da Sampdoria Já entrou o Claudio Bellucci O jogador de 18 anos Mas eu só vi o Bellucci entrando Luciano Não consegui pescar quem saiu Mas vamos pescar já Vai tentando a equipe da Samp Que lance do bullet A bola podia ter entrado não? É o jogo ficava bem melhor Greza Sampdoria Marcou gols Nas suas últimas 11 partidas Pela primeira vez Ela está em branco A substituição do Donadone Entra na equipe do Milan Albertini sai em pé O Albertini sai em pé O Albertini sai em pé Aí eu tenho Luciano Quando eles mostram Eu tenho O Dura com o Tecadinho Aí complica Luciano A democracia do show do esporte Pede, né? Um técnico falou de um lado O outro também merece falar do outro Quando você quiser Não há dúvida Vamos ver só esse ataque do Milan Bobã Arremesso lateral Para o time do Milan Daqui a pouquinho Carlos Alberto Silva Conversando com o Marcelo Brancone Depois da conversa Que nos proporcionou O Vanderlei Luxemburgo Partido está paralisado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Carlos Alberto Silva E nascedora Saiu o Invernize Número 8 Invernize Para a entrada do Belut Só na Zambrote Você encontra mais de 70 modelos De rodas esportivas Bom, Giovanni Eu vou fazer Pode falar Mas só para ele pensar Antes de responder Vocês já me perguntaram O Giovanni é o maior É o maior gourmet italiano Eu digo é verdade O vinho ele conhece todo Qual é o vinho bom Que se recomendaria Para quem está ali em Milão Só para falar Não vai falar não Olha só Sempre chegando Tirou dali Sempre ele Varese Varese É o salvador Falta Uma partida Sensacional Mas eu só queria Dar os gols aqui Porque eu não vou conseguir Tentativa mais uma vez Parma 3 Internacional E um gol da Inter Marcado pelo Uruguai Rubens Souza De pênalti Torino 2 Cagliari 1 Segundo gol do Torino Marcado por Silêncio E o gol do Cagliari Marcado pelo Uruguai Herrera E Cremonese 2 Pode a 0 Segundo gol da Cremonese De novo Marcado por Tentone Pronto Jogar e fala do vinho Eu acho que hoje Como temos um grande banquete Meu caro Luciano Um grande vinho Nós teríamos Dois vinhos muito importantes Um para homenagear O Sabudol E o outro para Homenagear o Milanese Então começaríamos Com o Pinot Grigio E depois terminaríamos Com o Brunello de Mondaltino Porque realmente Se adaptaria muito bem Para um clima como hoje Principalmente Um Brunello aberto ontem E servido hoje É? Sim No mínimo 18 a 20 horas abertos Que maravilha Porque isso Estaria sim Estaria sim Lepitar Pelo fogo paladar Como você preparou Este espetáculo de hoje É um dos mais belos Se preparou também Uma grande mesa E nessa grande mesa O vinho tem que Passar perto dele E cumprimentá-lo De que forma De que forma se sente o perfume E se abrir um Brunello de Mondaltino Você tem que botar guarda Também 24 horas Sem dúvida Sem dúvida E também um cão pastora Como o do seu Do Lancelot Porque aqui realmente É um grande momento Como este E por exemplo Aquele que não teve tempo Pode ainda abrir hoje E já dá um pouco mais tarde Hoje à noite E assistindo o Plácido Ele atrasa um pouco O seu jantar Ele trasvasa ele Em duas jarras E conversa um pouco com ele E se o tempo for úmido Acenda uma vela E ilumina Ele um fogo embaixo Maravilha E vem o Milan E vem o Milan Cruzamento aí Não podia ir Isso Não pode deixar cruzar não Se cruzasse Estava na grande área Mais uma vez Mataram O Erânio falou Você quer todas Dar na cabeça Como eu fiz Naquela hora Não dá né O Erânio é um jogador discreto Mas é utilíssimo No esquema do Milan É o carregador E o piano Com alguma habilidade Faltam 15 minutos Para terminar a partida 1 a 0 Milan Passaram Deu mais falta Falta É Foi falta sim O passe do Massaro Foi absolutamente sensacional É um jogador Com pé 33 anos de idade O Massaro Quando era campeão Do mundo Em 82 Não tinha o brilho Que ele ostenta hoje Vambardo Vambardo Vai para a grande área É Costa Corte Deu rezada Bandeirantes O canal da copa Tia 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 Em 94 Seu lugar é aqui Essa câmera de baixo Está para você ver Lá em cima No último andar O torcedor está lá em cima Só de binóculo O estádio O estádio está absolutamente Super lotado Mais de 85 mil espectadores Eu só não sei se há recorde de renda Ainda não tive a informação 32 minutos Ainda mais quando estão ganhando Ainda mais quando estão ganhando Vai dessa aí Vai embora Vai embora Tem condição legal para trás Que toque lindo Que toque maravilhoso O torcedor do francês Deu assim para a parte de fora do pé Deu um tapa na bola Grande lance Marcos Simone Está se aquecendo também Simone 33 minutos do segundo tempo 1 para o Milan 0 Sampdoria Lóris 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 É Se ouve perfeitamente o grito Lóris Lóris Sai Machado Ele é dispensável Taticamente Principalmente Com o símbolo De pé Símbolo desse mina Epro Simone Número 16 34 bate, vem Sampdoria, vem Sampdoria, vai vira essa bola logo o Mantini, vai, Lombardo, Lombardo, bom lance do Lombardo, bom lance do Lombardo, agora é aquele detalhe, tipo que ele está com sorte também, a bola bate, rebate e fica no pé do mesmo jogador, tomou, Serena, vai sair ou não? Saiu, Bandeirantes, o canal da Copa, contra a Zia, gastrite e queimação, Geomax, seu estômago merece esse alívio, bola recuada ali pelo Doradone, falta do Lombardo, o Bellucci deixou a bola ali para o lateral esquerdo, Maldini, 35 minutos, vamos para os 10 minutos finais, 1 a 0, já já o Elia Júnior vai trazer uma nova perguntinha para você continuar discando, concorrendo as nossas lembranças de hoje, concorrendo a um prêmio maior da Estela Barros, no próximo, no próximo não, no último domingo de maio, você pode assistir os três jogos do Brasil, os dois em São Francisco e Detroit, com esse pacote e mais um acompanhante que a Estela Barros dá para você. Esse é campeão, hein, Luciano? E é campeão mesmo dele, porque tem carro com seguro em São Francisco e, aliás, do jeito que a terra treme lá, é bom ter muito seguro, né? Não, mas não vai tremer lá. Não, não, lá só vai tremer depois que o Brasil ganhar, né? Luciano, você sabe que um grande time tem que ter um grande goleiro e um tesoureiro bom, né? O grande goleiro garante o mínimo bicho de empate e o tesoureiro paga, né? Agora, o no Corinthians, o Marcelo Bianconi está com o Wilson, que é o substituto hoje do Ronaldo, viu, Luciano? Então vamos rapidinho lá, que estamos no finalzinho do jogo. Atenção da zaga, que faltam quase cinco minutos e para tomar cuidado com o Gullet. Enquanto o Milan está no ataque. São trinta e sete, na realidade faltam oito. E é lá, para discutir a posse de bola e já sai jogando a Samp, hein? Oito minutos que podem decidir o campeonato italiano. Um a zero, pegaram a perna, pegaram. Já havia machucado o tornozeiro direito, o Verco Rogo, sentiu agora uma pancada no mesmo lugar. Não tem mais substituição a Samp. Pegaram, né? Para valer. Simônimo. Bandeirantes, o canal da Copa. Cometeu vinte faltas no Milan, dezessete a Sampdoria. É, vai ter que ficar aí no sacrifício mesmo, porque as substituições já foram feitas, né? E de capote bege ali, o Erikson, treinador da Sampdoria. Atrás dele, Sérgio Santarini, antigo goleiro, seu segundo. Vai ter que tirar daí o Dona Dani. Tirou. Ai, olha o Simônimo. Cortou Manini. Lombardo. Trinta e oito e trinta. É, tá difícil, tá muito difícil. Um a zero, Milan, gol aos vinte e cinco do primeiro tempo de Massaro de cabeça. Veja o passe do Erânio, que é bom, hein? Vai chegando, vai chegando o Milan. Trouxe para a perna esquerda, bateu uma bomba, uma bomba e a bola sai. Grande lance do Savice Vinte, que merecia o gol, hein? É, eu ia dizer exatamente isso, merecia o gol pelo que fez. Em lances individuais, sempre de muito perigo, de muito brilho. É, dor imprevisível, Savice Vinte, imarcável quase. Gullet. Trinta e nove. Quanto a jogo, a esperança, um a zero, Milan. Serena. Olha o Mantini, dentro da grande área. Cruzamento é bom, tira dali, Marese. Não, quem tirou foi o Costa Curta, o Marese estava abatido. Coisa rara de acontecer. Cruzamento é bom, olha o Gullet. E a bola passa entre o Gullet e o Rossi. É tiro de meta para o Milan. O Gullet falou, eu não peguei você não, pode levantar. Primeiro turno, essa bola ganhou lá em Gênova. 3 a 2, um gol no fimzinho da partida. Não pegou, não. Também pode ser indicado para o Oscar da Academia, o goleiro também. Além de caçador de tubarão. Manini, Gullet, bem-vindo, bem-vindo, Sampdora, bem-vindo. Maldini, bom lance do Maldini. Atalanta 3, Leite, 3. Atalanta empatou o jogo com o garoto Morfeu, de 17 anos. Morfeu entrou e fez dois gols, um atrás do outro. O número de zaga, Manini. Falhou que vai ter que sair jogando. Já estamos nos 5 minutos finais. 1 a 0, Milan. Olha o Sabicevich lá do lado de lá. E vem ele. Bom toque do Sabicevich. Vai dar falta, vai dar falta. Perigosíssima contra Sampdoria. Seria a sensação que não foi falta, viu, Luizinho? É, disse que o Salsano passou o pé nele. Vamos ver se é verdade. Foi, foi. Mas foi o Manini. Mas a falta é essa. A falta foi do Manini. É, foi do Manini. Em Genova, o Del Piero, que fez o gol da Juve, foi expulso na confusão. O seguinte, o zagueiro, Galantes, empatou a partida. Genoa 1, Juventus 1. Com a mão na cintura está a Boban. O Sabicevich arrumou a bola, viu. Dá a impressão que é ele quem vai cobrar, enquanto o torcedor do Milan. Já comemora essa vitória de 1 a 0. E além da vitória, o sabor da conquista de dois pontos, é a abertura de mais dois para o mais direto perseguidor. No caso, a Sampdoria. Olha o Sabicevich, está com cara de gol, não está não? Está com um jeitão de gol, viu? Lá vai o Sabicevich. Olha a bomba, tem que empalhou, cara. Pegou, goleirão. Uma bomba do Sabicevich. É, todo mundo esperava um toque, né? Uma folha seca, bateu forte e direto. Muito perigoso o chute de esquerda. 42. Lombardo. Contini. Tem o Salsano do lado dele. Deu mal. Simone. Apareceu Serena na cobertura. Vai a Samp. Dá para a grande área. Tirava Marese. Olha o tiro, desviou, passa a esquerda do goleiro Rossi. Deu a impressão que tinha tocado em alguém, mas não tocou não. Uma bomba do Serena. Mais um gol do colombiano Asprilha. Parma 4, Internacional e 1. Aliás, a Inter nunca, em toda a história, havia vencido em Parma. Continua sem vencer hoje. A pergunta agora é o aspirante, né? Corinthians e Palmeiras, pelo jeito. Luciano? Ah. Ele poderia ser essa, mas depois desse ataque eu tenho uma sugestão aí. Ah, ótimo. Sempre será muito bem-vinda. Olha o Dona Doni. Vem, vem, vem. Vem que ainda tem jogo. 43 e 30. Vai levando a Samp. Vai levando a Samp lá no comando do ataque. Quem é que está lá? Ninguém. Pode falar, Elia. A gente estava pensando o seguinte, Luciano. Se perguntar para o amigo do show do esporte, se ele acredita que o resultado do aspirante se repete no jogo de fundo. Para voltar aquela velha tradição do barbe e cabelo. Se der empate no aspirante, der empate no fundo. Ah, legal. Se der vitória do Palmeiras ou do Corinthians, se repete no jogo de fundo. Legal. E aí você só responde sim ou não. Você acha que dá barbe e cabelo hoje? Sim ou não? Ou seja, quem ganhar na preliminar ganha o jogo de cima ou se houver empate também repete. É isso aí. Boa, boa. O cenário não parece que fez pensar mais. Tem mais luz, né? É, tem mais luz. 44 minutos 20 segundos para o encerramento do Clássico. 1 para o Milan, 0 Sampdoria. A festa da torcida do Milan é uma festa mais ruidosa, né? Porque sabe que está aí a mão no título, a mão no escudeto. Erânio. Alta. Mais do que isso, Luciano. São 17 jogos sem perder. 8 vitórias consecutivas. E o primeiro tri no campeonato italiano desde 1948. É o primeiro tri da história do Milan. Aí do Milan. Do lado esquerdo. Savicevic. Vai partir para cima de dois jogadores nessa bola. Ele está com tudo. Olha a habilidade do Savicevic. Ainda tocou, hein? Maldini. Erânio. Cruzamento de primeira. Era o Donadone. E a bola acaba saindo. 45 minutos 36 segundos. 1 Milan, 0 Sampdoria. O Leite quase rebaixado na segunda divisão. De novo está ganhando a partida lá em Bérgamo. Leite 4, Atalanta 3. Está dizendo que terminou o jogo? Não terminou não. Arremesso lateral para o Milan. Donadone. Vamos ver o que ele vai descontar. 46, 1 além do tempo regulamentar. 1 a 0 Milan. Muito perto do escudeto, abrindo 8 pontos de vantagem. Está prendendo a bola. Está certo. Posto de bola. Mas não pode voltar muito para trás e perder aí, né? Olha a abertura na esquerda. Savicevic. Nossa. Chamado drible da vaca. Que jogador, hein? Cartão amarelo. Vermelho. Vermelho com o Saquet. São os dois. Já tinham amarelo o Saquete. Recebeu o segundo amarelo. Aí ele vai fora. E é só a segunda expulsão do Stafordia nessa temporada. O Saquete já havia sido expulso uma vez. Está aí deixando o gramado o Saquete da equipe da Samba. Um bom jogador, o Stefano Saquete. Uma das revelações dessa temporada na Itália como líbero da Sampdoria. E só resta encerrar o jogo, né? Um a zero, Milan. Logo após, você terá o gol. O grande momento do futebol. E não perca também. Vá para a Copa num grito. Você vai ver que os candidatos do A, o Elia Júlia e a Simone Néa estão convidados. Eu faço convite hoje para eles. Para eles gritar. Para ver quem grita mais. Vocês vão ver só. A sorte vai terminar. O jogo vai terminar. Você está ligando também dizendo o seguinte. Você acha que o resultado dá para eliminar se repete no jogo principal? Ou seja, se ganhar o Corinthians, ganha o Corinthians, ganha o Palmeiras, ganha o Palmeiras. Dá empate, dá empate. É sim ou não? Levantou o Lombardo. O juiz está arrumando muita confusão. 48 minutos sem amigo. Precisa ter feito, hein? Terminou. Termina o Clássico. 1 a 0, Milan. Perto, muito perto do Scudetto. De um grande jogo, cheio de emoção. Já já para você, gol, o grande momento do futebol. E retornaremos com os resultados, a análise do Silvio Lancelotti, desta rodada do Campeonato Italiano, com a grande festa do Milan. Tanto é que o torcedor nem sai do estádio, olha lá. Está comemorando não só 1 a 0. Comemorando o título, né? Né 5 e 4, Scudetto. É, você vê o que está ali, o Diabo. O Diabo está com o 14 por dentro da mão. Olha o capelo. Eles sabem que ganharam o título, olha lá. A não ser que der a maior zebra de toda a história do futebol. Voltamos já já. Bandeirantes, o canal.